Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Cristo Aquela linda salva de palmas Amigos, se Deus me trouxe, trouxe você É porque Ele quer que nós nos juntemos Você junte a sua fé com a minha E eu com a sua Para aclamarmos a Ele Para poder Ele operar Para Ele revelar a sua vontade Para o Senhor Deus desfazer a obra do diabo Que tem sido feita por toda parte Muitos filhos de Deus estão pagando um preço caro Primeiro a pessoa fica brincando com a graça de Deus Sabe que uma coisa é errada Parece o sanção do passado Até que um dia perde a força aí E se enrola por toda a vida Deus quer que você seja uma pessoa de fibra De palavra Uma pessoa de determinação O que é errado, condene Não queira nem saber O que é certo, faça Porque enquanto houver E se houver algum engano na sua vida Isso não vai ficar escondido não O Senhor Deus diz que quem usa de fraude Não permanecerá na sua casa Na sua presença E o inimigo, estão sabendo disso Faz tudo e você cai na conversa dele E quando você precisa, perdeu Já aconteceu e você está sofrendo Então vamos hoje aprender com a palavra de Deus Tem muita coisa para nos ensinar E eu tenho boa notícia Deus quer operar em você Vamos ver uma pessoa que foi abençoada Por favor Ursina, o que que você Jesus fez por você? Curou o meu joelho, estou curada O que você tinha no joelho, Ursina? O joelho, era atrose Diz que era atrose, era tanta coisa Essa atrose, o que que ela fazia? Não deixava você andar bem não? Andar bem E deu tanta coisa nas pernas Na argonia Você está com quantos aninhos, Ursina? Amanhã, se Deus quiser Oitenta e oito Que bonito, pessoal Ursina, como é que você estava andando com essa artrose aí? Andava com a amuleta Eu andava de sombrinha Eu andava assim, caindo E agora, como é que andou? Oxe, agora estou andando Oxente, anda então bem agora Vai andando bem Ô glória a Deus Vamos aplaudir a Jesus? É só alegria com Jesus Seus dias têm sido como? De muita tristeza Muitas lágrimas Muito sofrimento Vamos mudar então tudo isso aí Aproveitar que Jesus disse Vinde a mim Todos que estáis cansados e sobrecarregados Todos Os que já estão há muito tempo na igreja Que estão há algum tempo Estão chegando agora Estão pela primeira vez Vinde a mim Todos que estáis cansados e sobrecarregados E ele garantiu Eu vos aliviarei Aí vai ser só festa de Deus Em nome do Senhor Jesus Meus amigos Dia 26 de março Campo de Bacateli Aqui ao lado do aeroporto Campo de Marte Nós vamos ter um evento fenomenal Começa às sete e meia da manhã Tem muitos cantores Mas não é o principal Vai ter o missionário Mas não é o principal O principal é que nós vamos ver Deus operar em nome de Jesus É a sua oportunidade De vir de qualquer parte Participar desse evento Que é o dia da realização Quantas sementes Deus já plantou no seu coração E você ainda não se realizou Então planeje Venha Traga doze pessoas com você Vamos fazer grupos ali Você e mais doze E vamos pedir a benção de Deus Orando uns pelos outros Conforme o mandamento de Jesus E ele vai cumprir a palavra dele 26 de março Campo de Bacateli Ali ao lado do aeroporto de Marte No campo de Marte E vamos deixar Deus operar Em nome de Jesus Nosso Senhor E por falar em tanta coisa boa Que Deus está fazendo Deixa eu agora ver Mais outra pessoa curada Eu tenho outra informação Para você daqui a pouco Roda por favor Em nome de Jesus Estava com esse Deus Aqui já tem seis meses Não sei se era tendinite Estoporose Aqui ó Eu não fechava Nem ia para trás Ele ficava Ficava só torto E agora Acabou Acabou Graças a Deus Amém Palmas para Jesus É lindo né pessoal E é o que Deus faz pessoal E não tem como Anular as obras de Deus Determinando o Senhor Quem é que Poderá falar qualquer coisa A mocidade lá do Rio de Janeiro Fez um Um vídeo Um convite Para a festa lá do dia 26 de março E eu como sou jovem De 18 anos Eu entrei na farra também Eu não sabia um termo que eles estão usando Partiu o campo de março Então vamos remedar o campo de março Tem negócio de partir isso aí Mas partir Tomei a decisão de ir para lá Mas veja o que eles fizeram Em nome do Senhor Por favor Olá pessoal Meu nome é Fabiano Eu sou Vinícius Lima Eu sou o pastor Wanderlei Machos Aqui do Rio de Janeiro Meu nome é Elan Eu sou o Il Marques Eu sou Cristina Medeiros Oi gente Olá galera Beleza Olha só Vocês estão ligados no que vou contar Esse dia 26 de março Em campo de março Vai rolar uma parada muito legal No campo de Marte Missionário R.R. Soares Estará realizando um evento top Um evento extraordinário Maior evento do ano O grande dia da realização E eu quero que você esteja lá com a gente Você está convidado Missionário vai estar Pregando, falando do amor de Deus Para o seu coração Um grande evento Que vai ficar marcado na história Da sua vida Dia 26 de março Em São Paulo Campo de Marte Com o missionário R.R. Soares Mas vai ser um dia muito lindo Só maravilha O nosso Deus operando Você não pode ficar fora dessa Traga 12 amigos Não percam É o ano da realização Faça sua hashtag Partiu Campo de Marte 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 Hashtag Partiu Campo de Marte Partiu Campo de Marte Vai ser o dia da realização E por falar em realização Como é que anda lá A retirada da terra A construção do tempo Para fazer o estacionamento Vamos ver como é que está A coisa ali Por favor Acompanhe como está a evolução geral Dos tirantes No tempo das nações Na parede direita Faltam apenas 10% Para a conclusão Do terceiro nível de tirantes No vídeo anterior Cerca de 105 tirantes Foram registrados Agora são 118 Assim que o período De chuvas diminuir Uma retroescavadeira Irá escavar os 10% De terra restantes Para que os últimos tirantes Sejam inseridos Na parede do fundo Mostramos o início Dos pré-furos e furos Nesta semana Os pré-furos e furos Chegaram a 70% Do total do terceiro nível Além disso Cerca de 50 tirantes Foram inseridos Cada tirante Pesa em torno De 300 quilos E são necessários Aproximadamente 13 homens Para levá-lo Até a parede A próxima etapa É começar a injeção Da nata de cimento Nos tirantes Desse nível Fique conosco Para saber Como está o progresso Dos tirantes Nas paredes Esquerda e frontal Pois é pessoal Está bonito Mas a gente nem imaginou Tirante Enfiar na terra 24 metros Para segurar a parede 5 níveis Mas é para não ter acidente Depois que tiver feito Ali as colunas Do templo As vigas Aí pode cortar Até o tirante fora Que não precisa mais Vai estar todo amarrado E assim nós temos que fazer Com o inimigo Amarrar ele em nome de Jesus Jogar ele fora Porque ele sai E não volta mais Em nome de Jesus Por falar inimigo Sai e não volta mais Eu quero que você vá Para o Salmo 47 Eu já falei dele No último culto Vou começar no mesmo versículo Mas tem o seguinte Que vai ser bom Isso aqui Há de lhe ajudar Bastante E eu acredito Cada revelação de Deus Traz bênção para nós Então vamos ver Essa revelação Amigos Salmo 47 Nós vamos falar Do versículo 2 Está escrito assim Porque o Senhor Altíssimo É tremendo E rei grande Sobre toda a terra Mas no versículo 1 Diz Aplaudir com as mãos Todos os povos Cantai a Deus Com voz de triunfo E a pessoa diz Que quando manda Aplaudir com a mão É para todo mundo Ficar batendo palmas Claro No aniversário Se bate palmas E em qualquer lugar Se bate palmas Tem gente que bate a palma Até pela desgraça Do outro Mas não é o que a Bíblia diz O aplaudir com a mão É o seguinte Com as mãos Com as suas habilidades Davi disse Tudo que há em mim Louve ao Senhor Se você tem qualquer deficiência Qualquer problema O que você tem que fazer É usar a habilidade Que Deus lhe deu Dentro da palavra As suas mãos A sua maneira de agir E essa obra Vai se realizar Aí sim Você está dando O verdadeiro louvor A Deus Claro que você também Pode aplaudir com a mão Mas aqui significa As habilidades Que Deus lhe concedeu Tudo que há em mim Bendigo de seu santo nome Cantai a Deus Com voz de triunfo Não com voz Chocha Voz derrotada Não E por que Missionário Aí vem o versículo de hoje Porque o Senhor Altíssimo É tremendo Ele é terrível Meu irmão Quando você Crê na habilidade Que lhe deu E aplaude ele Você ora Você põe aquilo em ação O nosso Deus Que é terrível Que é capaz De fazer qualquer coisa Entre ação e faz Ainda que aquela coisa Seja considerada impossível E rei grande Sobre toda a terra Ele é o rei grande Não tem outro rei Que se chega Se quer Pertinho dele Mas muito longe Mas muito longe Trilhões de quilômetros Longe Da grandeza Do nosso Deus Esse Deus Que é rei grande Todo poderoso Ele está do nosso lado Para fazer aquilo Que ele prometeu Desde que você use A habilidade que ele deu Para fazer a vontade dele E nós vamos usar agora Curve a cabeça Feche os olhos Por favor Pai Entramos em oração Em favor de todas As pessoas Que estão orando Não importando Onde se encontram E o que precisam agora Porque Pai O Senhor é Deus Grande Terrível Poderoso O Senhor Ó Deus Quando nós colocamos As habilidades Que o Senhor Nos concedeu Em ação O Senhor Então se mostra Como esse rei Que não tem comparação Ainda que juntassem Todos esses Que já aconteceram Tiveram Que existiram No mundo Eles não conseguiriam Chegar perto De Ti Pois agora Meu Pai Eu uno a minha fé Com a fé Dessa pessoa Eu paraliso Toda a ação Do inimigo Eu reprovo Expulso E digo Fora Vai embora Em nome de Jesus E você diz Amém Cadê o Davi Soares Vem cá amigo O meu primogênito Meu garoto Quase que ele vai Meu Pai Pai Aí o Chico Anil Você ia cobrar Lá do outro lado Manda um hot Aí que você está usando O meu slogan É verdade Tudo bem amigo Graças a Deus E qual é a música De hoje Que você vai cantar Vamos conseguir Já a linha jovem Que o Rio fez Vamos fazer o hashtag Templo do Senhor Templo do Senhor Hashtag Então vamos Agora aí Por sua graça Não é pessoal Nós fomos salvos Libertos Nunca esqueça disso Mediante a fé Mas é a graça de Deus O que é a graça de Deus O mover de Deus Em sua direção Vamos aplaudir O Senhor Jesus Abrindo o coração Nós vamos declarar O que Jesus nos fez Templo dele Amém? Vamos lá Por sua graça Sou salvo E por meio da fé Deus me protege Me ergue Me deixa de pé Preparado para as boas obras Apartado de toda discórdia Sou criado na misericórdia de Jesus Tenho acesso ao Pai Pelo sangue do Filho Não sou forasteiro, estrangeiro Sou um servo no trilho Edificado sobre o fundamento E lavrado pelo seu sustento Ajustado o preço Como o tempo do Senhor Creio nele e Jesus me salva Me salva Me salva A tempestade só Jesus acalma 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 Creio nele e Jesus me salva Me salva Me salva Na tempestade só Jesus acalma 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 Não há nada impossível Que esse Deus não tenha como resolver Não há nada impossível Não há nada impossível Que esse Deus não vá vencer com seu poder Creio nele e Jesus me salva Me salva Me salva Me salva Na tempestade só Jesus acalma 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 Creio nele e Jesus me salva Me salva Me salva Na tempestade só Jesus acalma 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 Tenho acesso ao pai Pelo sangue do filho Eu sou forasteiro, estrangeiro Sou um servo no trilho Edificado sobre o fundamento E lavrado pelo seu sustento Ajustado cresço como o templo do Senhor Creio nele e Jesus me salva Me salva, me salva Na tempestade só Jesus acalma Acalma, acalma Creio nele e Jesus me salva Me salva, me salva Na tempestade só Jesus acalma Acalma, acalma Não há nada impossível Que esse Deus não tenha como resolver Não há nada impossível Que esse Deus não vá vencer com seu poder Creio nele e Jesus me salva Me salva, me salva Na tempestade só Jesus acalma Acalma, acalma Creio nele e Jesus me salva Me salva, me salva Na tempestade só Jesus acalma Acalma, acalma Glória a Deus Vamos agora, começando Eu acho que vou terminar essa série nesse culto João capítulo 15, versículo 7 O Senhor Jesus disse assim Se vós estiveres em mim E as minhas palavras estiverem em vós Pedireis tudo o que quiser Te vos será feito Então Ele pode fazer tudo Com duas condições Por que ele as colocou? Porque são necessárias A gente tem que estar em Jesus E ele em nós Esse entrosamento Nos dá condições de pedir Reivindicar Determinar Tomar posse De tudo o que quiser Dentre as revelações de Deus A gente escolhe Quais que queremos E tantas quantos escolhermos Tudo o que pedir Não tem limites Compete a nós Ele diz que nós teremos Na primeira carta de João Lá no capítulo 3 Nós começamos a estudar aqui O versículo 18 Que o apóstolo escreveu assim Meus filhinhos Não amemos de palavra Nem de língua Mas por obra E em verdade Amar de boca é fácil Mas Jesus não aceita Ele disse uma vez Esse povo honra-me com os lábios Mas seu coração está longe de mim E em vão, porém, me honram Ensinando preceitos Que são doutrina dos homens E o que nós podemos fazer Para amar Deus? Aquele que tem os meus mandamentos Ele dá o mandamento A revelação E os guarda Este é o que me ama E aquele que me ama Será amado pelo meu pai Eu o amarei E me manifestarei a ele E ele diz aqui agora Que nós temos que amar o Senhor Não de palavra nem de língua Mas por obra e em verdade E continua dizendo E nisso conhecemos Que somos da verdade E diante dele A asseguraremos nosso coração Se nós não amarmos o Senhor Por obra e em verdade Nós não somos da verdade Aquela pessoa que não é da verdade Não consegue fazer o que Deus colocou A nossa disposição Pode até tentar Lutar Mas depois ele desanima Porque o coração dele Não fica assegurado Diante de Deus O profeta Daniel orou Um dia Foi para o segundo, terceiro, quarto Sétimo dia Segunda semana No vigésimo primeiro dia O anjo de Deus apareceu E o Daniel estava com o coração Asegurado diante de Deus Ele chegou o Daniel Homem muito amado Eu vim por causa das tuas palavras Olha que coisa séria Desde o primeiro dia Que você começou a orar A sua oração Foi aceita no céu E Deus me mandou Mas o príncipe da peste Que Jesus não tinha vencido Os demônios ainda Me segurou por 21 dias Não conseguia vir Aí Deus me mandou Um arcanjo O Miguel Que rompeu as fileiras Do inimigo E o anjo veio dar a resposta Para Daniel Se Daniel não amasse a Deus Por obra em verdade Ele não era da verdade E não teria De forma alguma Asegurado o seu coração Diante de Deus Sabendo que se o nosso coração Nos condena E as vezes nós vamos orar E sabemos que estamos no erro Não vai funcionar Não vai Tem gente que quer enganar Enfia aqui num buraquinho Que ninguém vê Mas o demônio colocou Ele ainda fica rindo dele Ele está lá Deus eu vou repreender o mal Agora o demônio Maior é Deus Maior é Deus do que o nosso coração E conhece todas as coisas É porque Deus está dizendo Você não está bem Eu não posso atender você Não pode Tem uma divisão Entre Deus e o homem Um abismo Que não dá para passar Tem que resolver isso Enquanto não tiraram a pedra Jesus não chamou Lázaro a vida Continua dizendo Amado Se o nosso coração Nos não condena Resolve o assunto Temos confiança Para com Deus A confiança A fé só surge Quando não há Condenação De forma alguma Diante do Senhor Deus Aí Vem o bonito da festa Agora Completando aquilo De João 15 e 7 E qualquer coisa Que lhe pedirmos Dele a receberemos Porque guardamos Seus mandamentos E fazemos O que É agradável A sua vista Qualquer coisa Se vós estiveres em mim E as minhas palavras Estiverem em vós Pedireis tudo O que quiser De vós será feito E qualquer coisa Que lhe pedirmos Que é tomar posse Exigir Mandar embora Repreender Dele a receberemos De Deus A vamos receber Mas por quê? Porque guardamos Seus mandamentos Quem guarda Meus mandamentos É o que me ama E o que me ama Será amado De meu pai E eu também Amarei Me manifestarei a ele E fazemos O que é agradável A sua vista Agora vem o mandamento E o seu mandamento É este É este Qual é o mandamento A ordem O requerimento Como é que é A mesa Na sua cozinha Passa o olho O dia O dia que eu entendi Para poder abençoar Não vou dar Não vou dar o nome Eu ouvir o milagre Contei Contei para ninguém Eu ouvir Jesus Guarda os seus mandamento Aprenda essa Nele está Se você Ele que guarda O Espírito Santo Você está perdendo muito E eu até Lhe dou um conselho Não dê tréguas Ao pastor Jaime Aquele que é o pastor Que é da igreja Pastor Jaime Eu só tenho que orar Para eu ser batizado No Espírito Santo Ele marcou a reunião Você venha E busque Porque senão Você não vai completar Essa qualidade A prova Que você está em Cristo É que você Guarda o mandamento E que ele está em você É que ele deu O Espírito Santo Você está selado Você está cheio Está com poder Para fazer a vontade dele Deixe-me orar agora Pai Obrigado Por cada vida Que ouviu essa palavra Obrigado Por essa mensagem Ah meu Deus Todas as vezes Que eu lhe pedi Uma palavra profética Para dar Pai Não somente me dê Mas traga E faz com que Aquelas pessoas Que dela Precisam Possam ter conhecimento Porque nós somos Mudadores de vidas Nós somos pessoas Oh Deus Que o Senhor chamou Para fazer a Tua obra Eu amarro Todo mal Nessa vida Eu expulso E digo Vai embora Em nome de Jesus E você diz Amém Oh meu irmão Glória a Deus Domingo agora Nós vamos ter A Santa Sé do Senhor Como esse culto É o de sábado Então já no amanhã Domingo Dia 13 de março E venha Que nós só temos A alegria De comemorar com o Senhor Comendo o corpo E bebendo o sangue dele Que é o pão e o vinho Porque ele morreu Em nosso favor E por falar Morrer em nosso favor Ele não só te levou Nosso pecado Levou também o pecado Levou nossas doenças Enfermidades E hoje é um dia De você crer Para receber O seu quinhão A sua bênção Em nome de Jesus Um recado Da Dona Eliana Aqui no shopping A Dona Eliana Está com um negócio Chamado balaio de gatinho Lá Não é de CD São 80 CDs Diferentes E o preço Já é Mais baixo Do que o normal E se comprar A quantidade São tantos termos Você vai pegando Desconto Antes que termine Terminou o culto Você vai ali E fala com ela Lá No Rio É do lado Da igreja Do Tem Tudo E em Campos Do Goitacasa Na entrada da igreja E o site Que você pode também Fazer a compra Do balaio É o S Letra S E a palavra Povo Juntos Spovo.com.br Telefone do Rio 2141 5100 0 prestadora 21 21415100 E de São Paulo 3181 8038 3181 8038 0 prestadora 11 E Dona Eliana Como é que está A festa do balaio Aí? Ah, missionário Uma grande alegria Muitas pessoas Já estiveram conosco Aqui adquirindo Tantos títulos Diferentes de CD Com preço especial Que dá para presentear Todo mundo E como é que está O filme do mês? O filme do mês O título diz tudo Mais que vencedor Tem evangelizado Muitas pessoas Está disponível aqui no shopping Nesse momento É o filme mais procurado E o livro das mensagens Já está acabando Missionário Esse as pessoas Têm que adquirir logo Porque o estoque Não é tão grande E as pessoas compram muito Começa dia 20 de março O novo livro Do Oral Roberts A respeito da semente É o milagre É o milagre da semente Da fé Também está aqui Muito procurado O lançamento Da graça editorial Tá bom E do lado Já vi que tem o livro Das crianças E Deus abençoe a senhora Vamos agora A novela da vida real Por favor Por cinco anos Fátima Maria Sofre com depressão Os sintomas Se agravam Devido a algumas Atitudes do marido Que bebia Era muito triste Eu ficava no sofá Só queria chorar Não queria fazer as coisas De casa Ia pra casa Da minha cunhada Chegava lá Falava pra ela Que não queria mais viver No início Era coisa simples Coisa pouca Aí a idade for aumentando A gente vai se aprofundando Mais no álcool Na semana normal Trabalhava Era um homem normal Agora no final de semana Eu seria um entregue Ao álcool E dispensando a família Em casa Ele nunca deixou faltar nada Mas o principal Era ele E ele não estava ali Ele estava Em outro mundo E cada vez mais Você não tem mais Uma esperança de vida Você não consegue mais Ver adiante Que vai ter uma vida futura Começa a planejar Ao contrário Era o meu caso Teve um tempo Que ela ficou quase um ano Com minha irmã Nesse caso Então não tinha caído A ficha Que era também O problema dela Como ela não tinha Esse apoio Eu achava que A depressão dela Não era por causa de mim Eu achava isso Aí como eu vi A depressão Eu vi que eu não tinha A tensão dela também Ela só se preocupava Com a doença E médico Eu se afundava Cada vez mais na bebida Aí que eu cheguei em casa Eu não aguentei Eu falei É muita coisa Com uma pessoa só Cansada Fátima Maria Recorre ao único Que pode transformar Essa história Minha cunhada Chamou e eu fui Eu falei Vou Eu cheguei aqui E fui tocada Decidia pra cá Nunca mais Eu parei de vir na igreja Aí ela veio um domingo Um domingo No domingo Que ela esteve aqui Ela participou Da campanha da butinja Recebeu oração Colocou a fé em ação Aí ela foi se levantando Ela foi se animando Foi recebendo A alegria de Deus Eu senti Um arrepio Muito grande aqui Nas pernas subindo Na hora que passou Vem a oração Me curada De tudo que eu tinha Até a depressão De emanada Foi aí que O Amarilso O Amarilso O esposo Ele viu Ele falou Peraí Essa mulher tá diferente Essa mulher Ela tá se animando Ela já não é mais Aquela pessoa jogada Pelos cantos Aquela pessoa Que só falava de morte Só falava de coisas tristes E ele disse Eu preciso ir lá Na igreja conhecer E ficar sabendo mais De como que funciona isso Chorando Pedindo uma saída Pra mim mesmo Pedindo uma saída Porque eu não sabia orar Nessa época Eu rezava E o Amarilso Vendo tudo isso Foi permanecer um filho Foi buscando Foi ouvindo a palavra Foi dando ouvido O que era pregado E colocando Sempre A fé em ação Parei Aquela bebida Que era maldita Aquela coisa maldita Que entrava na minha boca No lugar que tem A unção de Deus Coisas más Não vão entrar mais Da minha boca De hoje em diante Só entra coisa boa E só sai coisas boas Ele parou de beber Não saía mais Aí ele começou A ir pra igreja Pronto Ele parou Ficou uma ótima pessoa Minha casa É uma paz Até hoje Graças a Deus Aí depois sim Eu passei Ser dizimista Eu fui tanto E dizimista Aí já foi Uma vitória pra mim Firme em Cristo Amarilso se torna Um patrocinador da obra A alegria Pelo chamado Atendido Se mostra em cada palavra Eu tenho um dinheirinho Guardado Que antigamente A gente não conseguia guardar Sobra Hoje sobra É ser fiel Foi uma transformação Completa que Deus fez Na nossa vida Na nossa família Claro que no início A gente não tinha nada Mas depois que Jesus entrou Fez tudo Deu aquela pesca A gente Largou tudo O tudo que a gente largou Foi o mundo Pra lá E seguindo Jesus Glória a Deus A história com Jesus Sempre é boa E quando a pessoa Deixa Jesus Coitado O fim vai ser muito trágico Deixar a luz Cai nas trevas Caindo nas trevas Está na mão do inimigo E tem gente Que conhece a verdade Mas está cismando Acha Que vai conseguir Uma coisa lá fora Vai conseguir A sua perdição Antes que seja tarde Venha pra Jesus Firme compromisso Com Deus O Josué Sucessor de Moisés Diz para os Israelitas Hoje vocês vão Se santificar Porque amanhã Deus vai fazer maravilhas Meu irmão Sem santificação Ninguém verá A operação de Deus Muito menos o Senhor Começa a buscar Deus me santifique Eu quero ser mudado De mente De visão E tem gente Que todo dia Está com problema Tem hora que parece Que vai morrer Mas não acorda É preciso parar O que Deus fez Com esse casal Fará por você Assuma-se Antes não tinha nada Em casa Hoje tem um dinheirinho Guardado Passou a ser desmisto Não devia ter nada Já que está dando Diz para o meu filho É o contrário Eu conheço gente Que poderia ser O maior desmisto Da igreja Mas não dá nada E não sabe O quanto ele está perdendo E nós estamos Fazendo o tempo O povo de Deus Está fazendo e construindo Depois as pessoas Diziam Pois é Pois é Eu podia ter investido Não Aguarde Usa o resto Que você vai ver Para onde vai Meu irmão Jesus disse Onde estiver O vosso tesouro Será o vosso coração Se o seu coração Não estiver no reino de Deus Tesouro não vem E aí se vier Aí Deus prospera É o caso do patrocinador Nós estamos entrando Em países Onde é impossível Entrar Que a lei local Daquela nação Proíbe a pregação Do evangelho E estamos ganhando Pessoa hoje E muita gente Está um sucesso Violentíssimo E até Nos países Da janela 1040 Que dá cadeia Para quem confessar Que é de Jesus E nós estamos batizando Pessoa dentro das casas Vou estar aqui Para não ouvir Do lado de lá Negócio bom Pessoa É só Deus fazendo isso Você é chamado Para ser patrocinador Pega hoje aqui Preencha Destaque Vamos dar um fim A miséria na sua vida Vamos assumir Uma posição com Cristo Agora Vamos realmente Nos santificar Para amanhã Deus fazer maravilhas O que ficar na sua mão É para você O banco e depositar Isso aqui eu preciso Para o último dia do mês Lhe abençoar E você que vai ao banco E missionário Eu queria ir agora Mas eu não tenho O número da conta Anota aí Que nós estamos Na fase difícil E agora Na terça-feira Nós temos Um grande compromisso A pagar Deus vai nos dar vitória Se você puder Anota a conta aí Vai lá e deposita Mesmo sem um boleto Banco Bradesco A nossa agência É 3378-2 3378-2 E a conta 29315-6 29315-6 Se for banco do Brasil Agência 0101-5 0101-5 E a conta 62120-X 62120-X Em nome de Cristo Nosso Senhor Só isso é o bastante E a conta Da construção Missionária Eu estou até pensando Em fazer uma campanha Agora Que agora Que a gente vai entrar Na construção pesada Ali Já estamos tirando Mais de 300 caminhões De terra por dia Mas ainda Não é a pesada não E não vamos precisar De gente Que vai se envolver E agora E agora eu pregando Pois é Eu tinha que contratar Um jornalista Para ficar Tirando as fotos Do andamento Fazer uma revista Só do que está Acontecendo ali Para a pessoa Aguardar Não Eu ajudei Com o seu templo Vi cada fase E você Para o resto Da sua vida Você está louvando A Deus E depois que você Foi embora Um neto Um bisneto Um trineto Um tetraneto Um pentaneto Você pega Ipa Vovô Fulano de tal Vovó Foi lindo Não é Mamãe Papai Ajudou Fazer isso aqui Que bonito Pessoal Isso é uma herança Para a gente Em nome de Cristo Quem não ama Deus não vai querer Qual é a conta? Agência 33 78 Traço 2 E a conta 15 32 96 15 32 96 Traço 0 Enquanto eles vão Aí ajudando Vamos agora A primeira pergunta Por favor Missionário A Bíblia menciona Uma cidade Que devera ser Procurada Pelo uma lanterna Que cidade é essa E por quê? Você é esperto Você leu isso aí Vou pegar o missionário Pelo pé Missionário Não é o sabe tudo Não Mas o Sofonias Escreveu no capítulo Primeiro Versículo 12 Que Deus Vai usar lanterna Em Jerusalém Não vai procurar A cidade não Ele vai esquadrinhar E por quê? Já vou explicar Porque os homens Estavam lá Eram imundos Espiritualmente falando Então ele mostra Ele diz Que estavam sentados Sobre as próprias Fezes dele Então tinha que ser Lanterna Para não mostrar Muita sujeira Mas que vai mostrar Tudo vai Segunda pergunta Agora Missionário Por que as pessoas Abusam tanto Da misericórdia de Deus? Também não entendo Misericórdia de Deus É para ser gasta Pelo nosso favor E conseguimos Deus obrigado Não deixa eu cair Mais não O que é misericórdia É aquele sistema Que Deus tem Porque não tem início Nem fim Que nunca vai acabar E se renova Toda manhã Você gastou tudo Ontem Hoje renovou tudo Para você Para você ser santo De Deus Mas não fique igual João Sem Vergonha Maria Safadinha Não Peca e peça Perdão Não, não, não Toma a decisão Eu vou parar com isso Em nome de Jesus E Deus vai lhe dar vitória Vamos agora Abrir o coração Por favor Missionário Meu esposo está com problemas de saúde E isso tem me deixado um pouco preocupada Os médicos fizeram alguns exames E constatou-se que será necessário fazer um tratamento Talvez uma pequena cirurgia Mas em nossa cidade não tem Teríamos que viajar para outra cidade Para começar o tratamento Sempre passo mal Quando preciso levá-lo a algum lugar E já cheguei a passar alguns dias no hospital Por conta de todo esse cansaço Creio que Deus pode nos ajudar Mas não tenho mais forças Missionário Preciso de uma orientação A Bíblia diz Digo fraco, sou forte Um dia desse eu vi na internet Uma coisa bonita Uma mulher muito obesa Foi fazer cirurgia E o doutor Não, não Você vai morrer Eu não vou fazer Então vou fazer regime E fez E emagreceu Perdeu cento e tantos quilos ali Que tomou juízo na cabeça Antes não é toda hora Eu perguntei a um amigo Que estava Foi você lá em casa Na sua casa Como é que é? Lá em casa a gente compra Vinte pães de manhã E vinte à tarde Cada um come quatro Nós estamos aí vivendo Vocês estão aí morrendo Todo mundo com aquele bração Aquela pernão Para andar Acha que está andando assim Toma juízo na cabeça Vinte pães no café da manhã E vinte no café da tarde Imagine quanta farinha Gordura Até a hora do meu almoço Que repete na janta Fora o medudinho Um pastelzinho aqui Um empadinho aqui Nós estamos vivendo Está vivendo Não está morrendo Os nutricionistas dizem De três em três horas Faça isso Que você emagrece Come pouco Você pode comer de tudo Tranquilo Desde que não lhe faça mal Você vai ver como é que vive Agora a senhora Toma cuidado Se o doutor falou Que tem que fazer o tratamento Faça Senão a senhora vai A senhora A senhora não Mas ele vai ficar viúva Porque ele vai embora Não casa mais A senhora vai poder casar Porque a viúva É quem vai, né pessoal Esse não casa mais Vamos fazer o seguinte Vamos agora Falar da nossa TV Nossa TV Roda o momento Por favor Eu tenho a nossa TV Gosto muito E estou sempre assistindo Quando perco o sono Ligo a TV E fico a noite toda Com a TV ligada Eu me sinto melhor Oro Porque eu gosto muito Dos preços de Davi Gosto muito Quando o Aristóris fala Ali sobre Davi Sobre José do Egito Eu gosto muito Da nossa TV Porque é só ela mesmo Que traz bons programas Para nós Eu não sei assistir Outros programas Só a nossa TV Porque a nossa TV Limpa o coração Nós temos uma TV É maravilhosa Maravilhosa E nós amamos Jesus Nós temos que estar Com a nossa TV No coração Falta na sua casa Falta tudo Você não tem Aquele momento Que você pode estar Em comunhão com Deus Quando a igreja está fechada Ah minha senhora Queria tanto Ter a nossa TV Mas não tem Porque você não quer Nós queremos O pacote graça Que é quase Uma brincadeira Ao invés de aumentar O que estava Nós diminuímos 41,87 Para todo mundo ter Para quem não tem Muito recurso Mas tem um mais Tem um prêmio E tem um de alta definição Aqui E como é que eu faço Você põe aqui Preencha aqui Coloca o seu nome Telefone Não está valendo ainda Isso aqui É uma pré-inscrição Aí depois que você Fizer a pré-inscrição Nós vamos telefonar E se você aceitar Se não aceitar Não valeu nada Se só foi uma pura intenção Aí você vai ter A nossa TV E vai ser uma benção A gente instala aí Depois acabou Aquele momento de solidão Quando todos lhe desampararem Você terá 11 canais evangélicos Que vai aumentar Para ser uma benção Na sua vida Em nome do Senhor Jesus Como é que o acesso www.nossatv.tv.br www.nossatv.tv.br Telefone do Rio 0 prestadora 21 3265 5000 3265 5000 De São Paulo 0 prestadora 11 3181 7027 3181 7027 Vamos ficar de pé Para nós orarmos agora www.nossatv.tv.tv.br www.nossatv.tv.br Depois você entrega o papelzinho Também pode escrever No balcão do patrocinador Ou no shopping com a dona Eliana Curve a sua cabeça Feche os seus olhos Pai Nós estamos chegando Diante de ti Para resolver Uma situação Que tem incomodado Essa pessoa Principalmente Que está em casa agora E hoje a palavra Falou com ela Pai Em nome de Jesus Opera nessa vida agora Eu repreendo Todo o mal Que está nessa pessoa E digo Saia Em nome de Jesus Eu não acredito em deuses Também não acredito em deuses Acreditem em Deus Que levantou Jesus Dentre os mortos E deu a Ele um trono A destra do Pai Você alega que seu Deus É maior do que César? Cuidado Os tempos estão mudando As pessoas estão sendo espancadas E presas Devemos falar de nossa fé Ousadamente E sem oscilar Eles pretendem te matar Eu vou convencê-los A adorar o único verdadeiro Deus A abençoe A abençoe Obrigado.